A Expedição Amarok chega ao segundo dia de evento, onde viemos aqui ao Cachoeira do Roncador. Muita lama também na estrada, muitos trechos alagados, onde Amarok pôde proporcionar ao usuário momentos fantásticos de muita adrenalina. Daqui a gente segue sentindo o distrito de Igatú. Igatú é uma cidade histórica e teve seu auge no Templo Diamante. Chegamos a ter aqui hoje mais de 5 mil pessoas morando na época. E hoje é um vilarejo muito acolhedor, fantástico, que vale a pena conhecer o distrito de Igatú. Conseguimos fazer a visita ao museu, o Museu Vivo, que é uma área histórica do distrito de Igatú. E passando pela igreja também histórica, que é onde o São Sebastião é o padroeiro desse distrito.